Que case legal, que operação redonda, que visual merchandising excepcional, que mix muito bem acertado. A Uniqlo é, para quem não sabe, o terceiro maior fast fashion do mundo. Só perde para a Zara e para a H&M, para a H&M. E é um case japonês de fast fashion muito interessante, fundado no pós-guerra lá, fim dos anos 40. É uma operação que já tem mais de 2 mil lojas ao redor do mundo, está quase em 20 países, ainda não chegou no Brasil. Então você precisa ir junto com o nosso grupo Go Akira Minivis para, de perto, ver essa potência, esse case do varejo mundial. Um dos motivos de sucesso da Uniqlo é que eles investem muito bem nos produtos básicos. Eles têm linhas que são parada obrigatória para quem não está acostumado com o frio de Nova York, que são as linhas térmicas. Então são produtos de segunda pele, são produtos para você usar debaixo dos seus casacos e tem diferentes graduações de aquecimento. Eles chamam de heat tech. Então a turma usa muito para performance, para poder correr, para fazer atividade física e para se aquecer. São tecidos muito leves, muito maleáveis, muito fáceis e gostosos de usar e que promovem um conforto térmico enorme. Então o inverno de Nova York é uma combinação perfeita para esse mix muito bacana da Uniqlo. Eles exploram, em geral, cores mais básicas. É um produto muito fácil de usar, muito fácil de coordenar. As produções são muito sugestivas. Apesar deles terem uma linha fast fashion, terem itens de moda, o grande volume de exposição e grande parte do resultado de vendas está nos itens básicos. Está no vestuário de underwear, está nesses produtos casuais para o dia a dia. A linha de jaquetas de nylon, sejam coletes, jaquetas de diferentes densidades, também fazem um enorme sucesso. São super bem feitas, super tecnológicas e são disputadas ali nas mais diferentes cores pelos brasileiros e por todo mundo que está lá visitando esse ícone do varejo. A Uniqlo tem algumas lojas em Nova York. Talvez a mais icônica delas é a loja da 5ª Avenida, que impressiona primeiro pelo tamanho. Uma loja com três andares, uma área de piso de loja enorme. Depois, pela quantidade de produtos expostos. A variedade nem é tão grande, mas impressiona a quantidade de produtos expostos. E aí talvez, fruto da cultura oriental, a disciplina de execução na orientação de visual merchandising, na organização da loja, na disposição dos produtos. A loja é muito bem arrumada para um varejista de grande volume, para uma operação de grandes quantidades de produtos. É impressionante como as disposições das araras estão sempre organizadas, os produtos estão sempre etiquetados, as mesas de visualização sempre bem repostas, as paredes expositoras de produtos sempre seguindo o círculo de cores e as melhores práticas de visual merchandising. É um case que é muito comercial. A gente tem várias lojas conceito que a gente visita quando vai nas nossas visitas técnicas, quando a gente mergulha nas operações de Nova York. Mas a Uniqlo, para mim, é um grande case de execução. Uma loja que funciona muito bem, que tem um processo muito ágil, que tem uma equipe muito atenta e muito antenada. E não é por acaso que a loja vende demais. Quando você visitar a loja da 5ª Avenida, não deixa de reparar na quantidade de caixas que eles têm no checkout. São muitos checkouts. Isso faz com que a operação seja muito rápida. E fica ali um detalhe, né? Retail is detail. Por conta da origem oriental, por conta da origem japonesa dessa marca inspiradora, os funcionários, quando devolvem o seu cartão de crédito, quando você paga, eles os fazem usando as duas mãos, meio que num sinal de referência e de respeito, que é tão comum para a cultura oriental. É assim que o japonês entrega um cartão de visita, é assim que ele mostra e a turma devolve o seu cartão, quando está usando, fazendo uso da mesma tradição oriental de respeito e de simpatia. Uma operação que não dá para não ir, seja para fazer suas comprinhas, seja para entender como uma operação grande pode sim ser organizada, como o disciplina de execução faz a diferença, como o visual merchandising bem feito é um convite às compras. Então, vamos junto. E para essa e outras experiências, a gente quer te oferecer o nosso grupo Go Aqui no Minibis para a NRF 2023. A gente organiza visitas técnicas incríveis. A gente vai nas mais diferentes, interessantes e mais transformadoras operações de varejo de Nova York. É ali que a gente vai repensar nosso negócio, é ali que a gente vai aprender o que os gringos estão fazendo. E eu tenho certeza que vai transformar a sua visão sobre varejo. Vem com a gente. Vem com a gente.